Hoje eu tô vivendo, me sinto tão leve O clima tá bom demais, eu tô em paz, no bad Devo nada a ninguém, não, então nem me pede Se gosto ou não tanto faz, que eu tô jogando pra trás E sorrindo pro flash, vê se aceitar que dói menos Ninguém me controla, então vê se me esquece Quanto mais a sua inveja aumenta, mais a minha bunda cresce Então desce, hoje eu brilho mais que flash Só te quero se demete, se não der desaparece Vai, vai, então desce, meu coração não obedece Gosto quando o sangue ferre, sou dona do meu prazer E eu posso escolher quem me aquece Desce, hoje eu brilho mais que flash Só te quero se demete, se não der desaparece Vai, vai, então desce, meu coração não obedece Gosto quando o sangue ferre, sou dona do meu prazer E eu posso escolher, hoje eu tô vivendo Me sinto tão leve, o clima tá bom demais Eu tô em paz, no bad, devo nada a ninguém, não, então nem me pede Se gosto ou não tanto faz, que eu tô jogando pra trás E sorrindo pro flash, vê se aceitar que dói menos Ninguém me controla, então vê se me esquece Quanto mais a sua inveja aumenta, mais a minha banda cresce Então desce, hoje eu brilho mais que flash Só te quero se demete, se não der desaparece Vai, vai, então desce, meu coração não obedece Gosto quando o sangue ferre, sou dona do meu prazer E eu posso escolher quem me aquece Desce, hoje eu brilho mais que flash Só te quero se demete, se não der desaparece Vai, vai, então desce, meu coração não obedece Gosto quando o sangue ferre, sou dona do meu prazer E eu posso escolher quem me aquece E eu posso escolher quem me aquece Tô jogando pra trás e tô rindo pro flash Flash I'm walking alone, the streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger, step by step The clock is ticking, but there's no time for me